Tem alguma dica para dar para as pessoas que estão começando em sua carreira na internet? Tenho, não comecem. Maravilhoso. Por favor, Argos, troféu LVC do Gold de qualidade. É brincadeira, gente. É uma piada, uma piada marciana. É uma piada marciana, gente. É uma forma de dizer, a sua pergunta foi muito boa, parabéns. No caso, eu vou dizer um negócio para você que quer começar a sua carreira na internet. Dessa vez, essa é a minha câmera aqui, né? Eu vou fazer apontando para você que está assistindo aí. Porque você, eu tenho certeza que você é um tico tocker do coração. Você quer crescer aí na plataforma, nas mídias sociais. Vou falar um negócio muito fácil. E agora, presta atenção. Nunca foi tão fácil crescer na internet quanto é hoje. Nunca foi tão fácil. Porque antigamente a gente tinha que se virar em 30 para conseguir um action pirata para poder gravar a tela do PC e depois uma câmera daquelas da tia de levar para o zoológico, sabe? E aí conseguir fazer uma gambiarra para poder colocar essa câmera no teu notebook da Positivo que a tua mãe comprou sem querer do cara que é vendedor experiente. Então, era uma gambiarra atrás da outra. Hoje, só de ter um celular, tu já consegue ser muito melhor do que todos nós éramos em 2014. Só que tem um grande diferencial, que é o principal que você tem que entender que se você não fizer isso, você não vai crescer. Cara, você precisa tirar da sua cabeça o dinheiro. E eu estou falando muito sério. Eu estou falando extremamente sério. Se você acha que você vai ficar milionário fazendo conteúdo na internet, eu faço há nove anos e até hoje eu não estou milionário. Até hoje eu não tirei meu nome do Serasa, Marciano. Então, por favor, tire da sua cabeça o dinheiro, tire da sua cabeça o glamour. Algumas pessoas ficam milionárias, mas isso é consequência. Todos os meus amigos que fazem Visão do Dinheiro falham. Todos, 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 todos. Então, é aquela história. Esquece o dinheiro, cara. Faz por hobby, faz por paixão. Respeita aí o seu espaço. Não larga o teu emprego para fazer conteúdo. A não ser que o teu conteúdo esteja gerando dinheiro que foi consequência do teu trabalho. Não abandona os estudos. Cara, pelo amor de Deus, tu tem que fazer um negócio que tu tenha paixão. Se tu não fizer, tu nunca vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, esquece o dinheiro, cara. Faz um negócio que tu gosta. Pelo amor de Deus. Faz porque tu gosta. Eu, por exemplo, eu fazia vídeo porque eu era retardado. Eu adorava fazer vídeo besta. Mas é a verdade. Pior que eu estou sendo sincero agora. Eu adorava fazer retardadíssimo e mostrar para os outros. Eu adorava fazer um vídeo. Nossa, olha como o Renan é retardado. Faz mais. Eu fazia mais. E aí eu fazia mais. Ia fazendo outro, 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 outro. Entendeu? Basicamente é isso, entendeu? Então, e aí no momento que tu faz por dinheiro, aí começam algumas coisas muito ruins. Que é, primeiro, você começa a se pressionar por resultados. E isso aí, você bota uma pressão do tipo, pô, em um mês não fiz dinheiro. E agora? Primeiro que, porra, fazer dinheiro em um mês está de sacanagem. E segundo que, cara, não é assim. Tu não pode dar um passo maior que a perna, velho. Entendeu? Tu tem que tirar a ideia do dinheiro. Às vezes tu tá preocupado com dinheiro e tu nem te dá conta. Tu mente pra ti mesmo que tu não quer por dinheiro, que tu quer por hobby e tal. Por favor, jovem tiktoker, esquece a p*** da grana. Principalmente se tu tá lá no tiktok e o tiktok não paga p*** nenhuma. Faz por amor. Faz por hobby. Faz por você querer produzir algo e mostrar para os outros. É os guris. Vambora. Muito fina.